Pessoal, exercício 1 da nossa aula de número 3 de... Qual dos gráficos abaixo pode representar a relação velocidade por tempo? Perceba-se que nesse lançamento ele vai tirar uma pedra para cima com velocidade inicial positiva. A velocidade vai começar a diminuir, por quê? Porque contra esse movimento a gente tem a aceleração gravitacional que está para baixo. Fazendo com que a velocidade chegue a zero. Depois essa pedra começa a cair e vai aumentando a sua velocidade, só que agora negativa. Isso vai dar uma relação de uma reta decrescente, certo? Que vai ter uma variação de velocidade constante por causa da aceleração gravitacional. Então a alternativa correta vai ser a alternativa C, que representa essa reta decrescente. A velocidade atingindo o ponto zero e depois mudando o seu sentido, ok? Vamos para o próximo exercício, galera. Exercício de número 2 diz o seguinte. Para medir o tempo de reação de uma pessoa pode-se realizar a seguinte experiência. Um, mantenha uma régua com cerca de 30 cm suspensa verticalmente. Segure-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. Dois, a pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça próximo do zero da régua, sem tocá-la. Três, sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. O quadro a seguir mostra a posição em que três pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação. Então, observe aí o quadro, ok? E a pergunta é a seguinte. A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação. Por quê? Gente, o peso da régua é constante. Peso é igual a massa vezes gravidade. Desprezando a resistência do ar, trata-se de uma queda livre, que é um movimento uniformemente acelerado, onde a aceleração é a própria aceleração gravitacional. A distância percorrida na queda varia, então, com o tempo, conforme a expressão, que é a altura é igual a meio de gt quadrado. Então, veja que a altura está variando com o quadrado do tempo. Dessa expressão, então, a gente pode concluir que a distância percorrida é diretamente proporcional ao quadrado do tempo de queda. Por isso, ela aumenta mais rapidamente que o tempo de reação da pessoa. Então, a alternativa correta desse sistema, ou desse exercício, é a letra D. Beleza, pessoal? Encerramos aqui os nossos exercícios. Até a próxima aula, aula 4, onde a gente vai falar sobre lançamento horizontal.